O Corinthians encontrou, finalmente, um substituto para o Cássio. E estou falando isso com muita clareza, gente. Não adianta sair procurando. Esse rapaz, ele é diferenciado. Ele tem estatura, ele tem agilidade, ele tem segurança. Ele pegou algumas finalizações no jogo impressionantes. Numa delas, ele até segurou a bola. A bola ia na gaveta, ele segurou, agarrou. Ele é muito seguro. Ele sai com segurança. O pênalti que ele defende é espetacular, porque ele vai no canto, ele voa no canto.